Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui novamente pegar as skins do sorteio mensal do mês de setembro pra vocês. Pra quem ainda não sabe, o sorteio mensal, pra quem usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O no CSGO.net, no mês de setembro vai contar com 10 skins case hardnets, 5 facas e 5 a casa, no valor total de 7 mil reais. E pra você participar é muito fácil, velho, é só você entrar aqui no CSGO.net, clicar no botãozinho verde, usar o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que te dá 40% de bônus, além desses 40% de bônus no depósito, mano, 40% é bônus pra caralho, é muito bônus. E aí você vai, pra participar do sorteio mensal, você usa o cupom e preenche o formulário que tá aí na descrição, você manda uma print do seu histórico de pagamentos no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você depositar no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Essa daqui eu peguei, olha só que faca maravilhosa, velho, ela tá bem escura, mas tá com muito azul, essa daqui é uma das facas do sorteio. Eu peguei também a flip já, essa daqui ó, flipzinha também, tá com muito azul na ponta dela, tá maravilhosa. E peguei também as AKs, velho, as AKs é essa daqui, se liga a quantidade de azul aqui perto da madeira, no pente, ela tá bastante dourada aqui também. Agora essa AK aqui não tem pra ninguém, velho, olha como essa AK está dourada, irmão, essa AK aqui tá maravilhosa, maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Não tem outro adjetivo pra incluir nessa AK, velho, essa AK tá maravilhosa, velho. Então foi isso que eu consegui pegar já, e agora a gente vai lá pro CSGO.net tentar mais. Mano, vamos abrir aqui umas 5 caixas do Falenzão, já vamos torcer pra vir alguma coisinha boa, velho. Só vamos. Opa, Alpesimov. Ih, Alpesneonor, mas Alpesimov vale 104 dólares, God, God, vamos guardar essa Alpesimov pra gente tentar um aprimoramento mais pro final. E vamos abrir mais duas do Falenzão, e o Navas aí acabou de dar sub, tamo junto, Navas. Obrigadão pelo sub. Bilingão, para aqui, tá bom, tá bom, acaba o lado de esporte, ok. Podia ter parado na luva, podia, podia pra caralho, mas não parou, não parou, então a gente tem que aceitar isso mesmo. Coldzera, pum! Tá, tá, galera, vamos abrir 5 caixinhas saulo aí então, vai. 5 caixinhas saulo como quem não quer nada. Fé em Deus. Ah, deu merda, vamos abrir mais 5 no modo rápido, tá, veio uma AK e uma Headline. Ok, vamos guardar essa AK e essa Headline, já vamos tentar o primeiro aprimoramento. De até 130 dólares pra ver se tem alguma das que a gente precisa. Ó, tem a Ursus Case Hard, né, de 117 dólares. Vamos tentar então com essas skins que a gente conseguiu até o momento. Tomara que dê bom, tomara, tomara aí que dê bom. 20%inho, ó, 20% é chance, hein. Empurra! Aham, ai meu Deus. Só temos mais uma chance pra essa, porque depois é uma skin de 100. Aí, 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 vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Parou! Aí! God, 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 God. Então a Ursus já pegamos, a Ursus já pegamos. E agora vamos tentar uma Nômade, Nômade, a Nômade Case Hard, né, de... Aqui, ó, 126. Mano, 58%. Caralho, eu ziquei pra caralho, velho. Eu ziquei muito. Caralho, eu me ziquei, velho. Eu me ziquei demais. Eu me ziquei nível hard. Caralho! Caralho! Veio M4 Azimov, M4 Printstream, Falcon Scorted, Alpi Wildfire. Meu Deus, 500 dólares! Não tem como. Olha a quantidade de coisa boa que veio em uma abertura de 10 caixas. Mano, eu ainda vou pegar a Nômade mais cara pra vocês, velho. O que vocês merecem? Empurra! God, God, pegar uma Nômade mais cara. Era pra ser uma de 120. Ih, ih, abalo. Ah, mas tem a Classic, ó. A Classic a gente não pegou ainda também, não. Pegamos a Classic, então. Maravilha. Então a gente já pegou a Ursus, a Classic. Agora só falta a Nômade. Falta só justamente a Nômade. Vamos ver se a gente consegue... Aqui, ó, a Nômade, 120 e poucos. Ah, não! 30%, velho. Essa Nômade aqui não quer vir, velho. Essa Nômade é a mesma... Ela não quer vir, velho. Essa daí não quer. Essa Nômade aqui não quer vir de jeito nenhum. Quer sim, quer sim, quer sim, quer sim. Ela tá boazinha, tá boazinha. Chegou a Ursus, tá? Chegou a Ursus, guys. Vamos aceitar a Ursuzinha aqui. Aí, ó. Ela veio bem desgastada, vale 150 dólares. Mas vamos dar uma olhada nela dentro do jogo, antes de aceitar. Ó, ó, ó. Eu acho válido pegar ela pro sorteio, hein? Eu acho válido, eu acho bem válido. Vou pegar, vou pegar ela, vou pegar ela, então, ó. Aceitei já, já aceitei. Já tá no inventário, já tá no inventário, ó. Show, vamos ver se chegou alguma outra... Chegou a Nômade. Vale 160 dólares essa Nômade. Velho, ela tá muito dourada, hein? E não é cinza, é dourada. É dourada. Velho, eu vou aceitar essa daqui. Eu gostei. Eu gostei dela, inclusive eu vou equipar ela aqui agora, só pra vocês verem que ela não é feia. Olha só essa faquinha, papito. Se isso aqui é feio, velho, eu não sei o que é bonito. Que Nômade God, eu gostei. Ó, a Ursus que a gente acabou de pegar pra vocês também. Repara nessa parte aqui, ó, da faca. Ela é toda blue, velho, que legal. Ó, nessa parte aqui, ó, fica vendo, ó. Tchum. Essa parte aqui é full blue, velho. Que legal, papito. E olha só como é que ela tá nice, essa faquinha, velho. Olha. Nossa. Essa Ursus também, irmão. E vamos ver se chegou a classe, que pode ter... Chegou. Veio veterana de guerra, 150 dólares ela vale. Não. Essa aqui eu não vou nem deixar vocês opinarem. Essa daqui eu não vou deixar nem vocês opinarem, velho. Ah, galera, enquanto essa classe que volta pro site e tudo, eu tenho uma novidade pra vocês, velho. Meu novo projeto. O novo projeto do Saulão é o Saulo Rifas. O link do Saulo Rifas está na descrição. É só você entrar no vídeo. Vai estar lá embaixo na descrição. Saulo Rifas, dois pontos, você clica em cima do link. No Saulo Rifas, clã, eu vou realizar rifas de skins do meu inventário. Como, por exemplo, eu lancei a rifa dessa faca aqui por 1 real. Já vendeu mais de 300 rifas, velho. Não, mais de 300, não. Quase 300. E tem 500 reservadas. Esses números reservados, eles vão, tipo, alternando. Entre reservado e disponível, conforme a galera não vai pagando. Então, tipo, tem já a rifa dessa faquinha aqui, que tá custando 1 real. Você pode ganhar uma faca com 1 real. Tem a rifa dessa Alp Fade, que vale 10 mil reais. Essa Alp Fade, ela é 99% Fade com float 0.01. É muito rara essa Alp. 99% Fade. É absurda. E ela tem 3 já. 37, na verdade. 37 já reservaram. 3 pagos e tal. É bem safe. Tem também o sorteio dessa Butterfly. Manos, eu acabei de lançar o site, tá? Faz o quê? 30 minutos? 40 minutos? Acredito isso. É, já tem 24 pessoas que compraram essa daqui da Butterfly. Tem a outra Butterfly Doppler aqui também, ó. Bem nicezinha. Olha que top essa Butterfly float 0.01 Phase 1. 8 pessoas já compraram. E, manos, pra ficar mais honesto ainda no site, o sorteio dessas skins todas serão feitas pela Loteria Federal. Exemplo, você comprou o número 300. Se o final da Loteria Federal for 300, você ganha, entendeu? Então, tipo, acabou de vender as rifas na quinta-feira. No sábado tem Loteria Federal. Então, no sábado, você vai saber os últimos três números da Loteria Federal. E se você comprou o dos três números, você ganha. Mano, foi a melhor abertura que eu já fiz da Caixa Saulo, velho. Foi a melhor abertura que eu já fiz da Caixa Saulo. A gente ganhou 500 dólares em uma abertura de 10 caixas. Foi absurdo o que a gente acabou de fazer, velho. Foi absurdo. Bora, mais uma chance aí pra AK-15 Hardened. Boa, agora ela veio. Agora ela veio. Já vamos solicitar ela aqui, como quem não quer nada. Já vamos tentar mais um aqui. Case Hardened. Dale, vamos, vamos, vamos. AK-15 Hardened, 107, padrão, papo, um peito. Vai vir mais uma seguida, velho. Fica vendo. Não veio nada, não veio nada. Peraí, depois eu pego essa outra cara. Eu quero abrir pelo menos uma caixinha de luva aqui pra mim, velho. Quero abrir uma caixinha de luva pra mim, porque eu mereço uma luvinha. Eu mereço uma luvinha. Bora. Opa, 140 dólares essa porra? É fudendo. Fica vendo o que eu vou fazer, irmão. Fica vendo, eu quero uma luvinha, não é? Quero, quero, quero uma luvinha. Velho, eu tive a impressão, sei lá. Eu tive a impressão que essa skin é Blue Jam, velho. Peraí, agora eu vou ter que pegar essa baianeta. Eu vou ter que pegar, sei lá, eu tive muita impressão que ela é Blue Jam. Agora eu nunca vou saber na minha vida se ela era Blue Jam ou não. Nunca mais na minha vida eu vou saber, velho. A AK deu bug de clã. A AK foi de F, mano. Nem fudendo. Peraí, vamos tentar outra Casey Harden, então. Vamos tentar outra AK Casey Harden. Não sei se... É, AK na verdade não vai dar certo. Vamos tentar a Classic, então. Cadê a Classic aqui, ó? 140, velho. 53%. Fé, foi. Ah, velho. Papo 10, eu tô com um azar nesse aprimor... Mas tá bom, velho. Hoje conseguimos pegar, então, rapaziada, essa faca pro sorteio de vocês e essa faca pro sorteio de vocês. Então, já totalizando aqui uma, duas, três, quatro facas e duas AK. Ainda falta eu pegar três AKs e uma faca. Maravilha. Então, meus lindos, é com a imagem dessa Ursus maravilhosa que pegamos hoje pra vocês. Que eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.